Negro no topo, levando autoestima pro povo Nos racista eu taco fogo, viramos jogo E se tudo der errado, nós começa de novo Amedronta o teu sistema, mastiguei a cena Deixei racista louco, só agora Você percebeu que nós é o problema Nunca fui cordeiro, eu sou o lobo Salve, salve, rapazinha da DMC Pega o outro bagulho, manda ele aqui pra troca Legal TZ da Coronel Da Coro Mode Da Coro Mode, algo assim Produção de JL da Coro e segue o baile São Paulo, TZ, pedidos na criançinha da favela O prédio chegou arrombado, só da prédio O vovô japonês Apenas sushi do bagulho Aí, ó Fight Mas tá ligado que o amigo também nem piscou, né O outro veio todo O amigo só Vai, você achando que tá ligado? O amigo é filho de pai assustado Vem roncando Vai Ali, da Coro Aí, pega a visão, meu irmão Pensou que nós ia morrer na praia Saia da Coro Mode, viu? Minha tropa contando dinheiro Vida de trap, segura calipro Porra da seca igual Johnny Jones Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror, sento o porno space Todo meu mano te fere na safe Fumando um gelo, nem conheço o cheiro, né? Faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora, ela me pede leite Verme, maldito, eu faço de tapete Alcanço mais nota, mas não é dó, é me Só lá se Fá, eu tiro pra loca, quer falar de mim Eu vou rir Puta no colo, ela quer sensação de poder Idade do uísque, mais velho do que o TZ Queijo no prato, eu não deixo esses ratos ruer Mantenho o foco, eu não posso parar de correr Eles não podem parar de morder Morde, joga uma isca, eles mordem Joga uma rima, eles mordem Joga no da Coro Mode Eu tampo minha vista, tá? Eu deixo eles começar O jogo pode startar, eu não vou me importar Mancada tá ali, tá lá, mas eu que não posso errar Olha as estatísticas, eu devo me preocupar, será? Que eu posso deixar mais difícil Tô elevando esse nível Mano da Coro é incrível Mano, ele nasceu o país É o TZT Mano, ele nasceu o país Porrada seca igual Johnny Candy Ela jogando a bunda na minha face Olha o terror sem tu pôr no space Todo meu mano te fere na safe Fumando um gelo, nem conheço o cheiro Nem faço uma nuvem nessa renegade Língua pra fora, ela me pede leite Verme maldito, eu faço de tapete Tô na cara agora Tô na cara agora Finalizar ele Caralho, muita punch Muita punch Muito verso bom Puta que pariu Esse clipe aí Vai cita aí É rapaziada, tá feliz? Rapaziada, pega a visão do certo Caralho, amassou Muito verso bom Muita punch boa Caralho, o moleque tá Sabe pai? Você é louco O tempo do beat tá no bolso dele O tempo do beat tá no bolso dele Ele brinca com o beat Ele brinca com o beat E ao mesmo tempo ele é tranquilo, tá ligado? Brinca jogando sério Porra, você não é oroso O amigo é muito bom Tá muito à frente do tempo Ele é muito bom O clipe ficou foda Bagulho meio veloz e furioso Mas nem era Era briga de rua, tá ligado? Também é mesmo pique Teres dias chegou e já tinha um doidão na frente Logo deu logo uma bomba Sabe a minha frente Seu filho lá da puta O trem tá passando Vai ficar na frente Já parou já Leveu um negão lá do outro lado Lá todo par O japonês já puxou o bagulho já Leveu um negão todo par Seu amigo só Foi andando Tirou o corredão Pula parceiro Pula Caralho Pegou bolado parceiro Porra, bagulho maneiro Trocação de porrada mesmo Entendeu o bagulho doido Vai parceiro Achando que tem muito Foda-se Mais fácil de cair Vai cair pesadão Para levantar mais face Caralho Pegou bolado O som ficou bolado O clipe é maneiro Vários cortes de bola Desse do final agora Ele olhando as torres explodindo Caralho As torres explodindo Bum Ele lá só suave É, fazer o que? Pode explodir o meu Vai nele, vai ser Maior clipão Maior clipão Sonha aulas Vai pra Porra, vai pra Previsão aí Não tem como não ir Caralho Que som bolado Porra, sem neurose Olha o somzão Muito verso Bão Métrica De cria Ele é pra frente Rapaziada Vejam só um beijo Que vocês acharam Toma junto Misturado Muita fé Comenta brava Pra não dar atenção No bagulho doido Tá ligado? Que é nóis Porra Tê